O conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, trago para relatar. O processo TC 5713-2013 se trata de uma prestação de contas de governo referente ao exercício de 2012 do município de Belo Monte, cujo responsável é o senhor Antônio Avânio Fitoza. A documentação e análise foi protocolada na Corte no dia 26 de abril de 2013, por meio do ofício de nº 45-2013-GP. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório Afro de Fafon de nº 107-2013, sem se manifestar conclusivamente, apesar de ter apontado a desobediência de dispositivos constitucionais, legais e regimentais, conforme abaixo alencados. Eu trago a relação dos pontos, os achados de auditoria apontados pela diretoria finalística, quais sejam o não cumprimento do mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino, violando o artigo 212 da Constituição Federal, não aplicação do mínimo de 15% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais na saúde, descumprindo o artigo 77 da DCT, e, por fim, o descumprimento do artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter extrapolado o limite máximo de 54% da receita corrente líquida do exercício de 2012 com despesa de pessoal. Os autos foram submetidos à análise da Procuradoria Jurídica, que elaborou o parecer de nº 1022-2014, entendeu pela necessidade de citação do gestor para exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Em seguida, o feito evoluiu ao gabinete dos auditores, que, em 8 de março de 2018, emitiu o parecer de nº 48-2018, da lávra do conselheiro substituto Alberto Pires, sugerindo a citação do Sr. Antônio Avani Feitosa, tendo em vista as infrações encontradas e demonstradas em sua análise, quais sejam a previsão na lua de dispositivos estranhos, a previsão de receita e fixação de despesa, descumprindo o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, a cópia da lua presente no balanço geral não apresentava nenhum valor referente à fixação do valor do 0,10º do Poder Legislativo, apontou também a divergência nos valores e percentuais apresentados no balanço geral quando comparados com os demonstrados no CIOPES e RREO, apontou também o descumprimento do limite mínimo de 15% de aplicação em serviço público de saúde, apontou a ausência de parecer de controle interno, a ausência de cópia do PPA, a ausência dos relatórios resumidos de execução orçamentária referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º de mestres, a ausência de relatórios de gestão fiscal referentes ao 1º e 2º quadrimestres ou 1º semestre, os autos foram encaminhados, portanto, ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através do despacho de número 38, barra 2018, da 1ª Procuradoria de Contas, no sentido de determinar a oitiva do gestor para apresentar defesa. Os autos retornaram ao gabinete do relator, que por meio da decisão simples de número 40, barra 2018, determinou a citação do Sr. Antônio Avonio Feitosa e a notificação do Sr. Claudeval Santos Santana na qualidade de atual gestor para que este enviasse os documentos apontados na decisão. No dia 12 de junho de 2018, o atual prefeito apresentou, perante esse Tribunal de Contas, justificativa, informando que os documentos solicitados foram entregues ao Sr. Antônio Avonio em atendimento à solicitação feita pelo mesmo, conforme resposta foi anexada aos autos do processo que se tornou anexo do processo principal, processo número 7754, barra 2018. Também no mesmo dia, 12 de junho de 2018, o ex-prefeito apresentou defesa na qual argumentou, e eu vou fazer uma leitura rápida dos pontos de questionamentos apresentados pelo prefeito, como item A, argumenta que apesar de ter ocorrido autorização na lei orçamentária para remanejamento, o Poder Executivo do município de Belo Monte não fez uso da referida técnica pelo fato de haver os entendimentos segmentados pela sua inconstitucionalidade. Quanto ao repasso do duodécimo da Câmara Municipal, argumentou que ter repassado o valor total fixado na lei orçamentária e abaixo do valor máximo estabelecido pelo artigo 29-A da Constituição. No item 3, argumentou que os relatórios resumidos de execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal foram encaminhados ao Tribunal de Contas e que o parecer do órgão instrutivo não aponta se houve a verificação, barra, confirmação, junto ao setor do protocolo. O relatório resumido da execução orçamentária do sexto sem bimestre foi encaminhado em anexo à prestação de contas e a fim de comprovar que cumpriu com sua obrigação de publicação dos relatórios, disponibilizou-os junto ao Tesouro Nacional por meio de SICONF. Quanto ao descumprimento do artigo 77 da DCT, argumenta ter aplicado um mínimo de 15% nas receitas em saúde, justificando que ocorreu que ocorreram equívocos nas apurações dos percentuais, tanto por parte da auditoria quanto por parte da diretoria finalística. ele aponta que havia uma diferença entre os dois valores encontrados. A auditoria encontrou um percentual de 10,97% e a Defafon apurou um total de 14,92%, no que demonstra uma diferença de 3,95% do percentual encontrado por cada um. asseverando-se, abre aspas, que essa constatação é importante ser analisada, pois se dentro do próprio órgão de controle externo há severas divergências e metodologias de cálculos, os quais ponham em risco a aprovação e reprovação das contas dos gestores, é fato que o Egrégio Tribunal necessita intervir para a adoção de parâmetros e metodologias únicas entre os seus órgãos internos, a fim de que o gestor e a sociedade tenham a segurança jurídica e técnica de que seus pareceres e relatórios mereçam confiança. Argumentou também, considerando os ajustes nos equívocos cometidos pela auditoria e Defafon, verificou-se que os percentuais seriam de 19,20%, enquanto que o próprio gestor encontrou em seus cálculos o percentual de 15,08%. Quanto a este tópico ainda, o gestor argumenta que a divergência de percentual consiste na metodologia de cálculo ultrapassada, utilizada por este tribunal, pelos órgãos de instrução, que utilizaram o total dos repasses receitas recebidas do SUS e CESAL para efetuar a dedução total das despesas, enquanto que o seu cálculo efetua a dedução a partir da própria despesa que fora paga com fonte de recursos diversas dos impostos próprios, conforme a metodologia adotada pelo próprio CIOPES. No que se refere à educação, não se sustenta a alegação da auditoria, posto que teria restado tecnicamente comprovado que a divergência reside única e exclusivamente na metodologia de cálculo supostamente utilizada por este órgão de instrução, gerando assim uma verdadeira insegurança e colocando na contramão dos mandamentos constitucionais palavras do gestor. Com relação ao parecer da controladoria interna e as cópias do PPA e da LOA, estas foram encaminhadas junto com a defesa do gestor. Os autos foram encaminhados novamente ao Ministério Público de Contas para a análise conclusiva, tendo este se manifestado através do despacho de número 99-2019 da Primeira Procuradoria de Contas da Lavra do Dr. Ricardo Schneider, no sentido de remeter os autos a Defafon, considerando as razões apresentadas na defesa do gestor. Os autos retornaram ao gabinete do conselheiro, tendo este relator por meio do despacho eletrônico de Folha 52, indeferido o requerimento do Ministério Público, deixando de acolher o encaminhamento para uma segunda manifestação da Diretoria de Fiscalização, por entender que a manifestação da mesma ou dos órgãos de instrução da Casa afigurariam-se esclarecedoras e deteriam o caráter nitidamente conclusivo ao passo que determinou a remessa dos autos novamente ao Ministério Público para a emissão de parecer conclusivo caso este entendesse necessário. O Ministério Público de Contas por seu turno elaborou o parecer número 2679 barra 2019 da primeira PC pugnando novamente pela realização de manifestação conclusiva acerca da regularidade irregularidade ou regularidade com ressalvas das contas pela Diretoria Técnica Competente e caso seja indeferida preliminar de inulidade absoluta por coerência com as razões ora apresentadas o Ministério Público no mérito singiu adotar os achados e as conclusões apresentadas pelos órgãos de instrução em especial a auditoria sem prejuízo de exercer futuramente os meios recursosais e recisórios legal e regimentalmente assegurados é esse o relatório senhor presidente doutor Gustavo senhor presidente reiteramos o parecer Zeraldo nos autos de lágrima doutor Ricardo Schneide cuja emenda é a seguinte prestação de contas de governo no município correta instrução do feito interpretação dos artigos 156 e 158 do regimento interno TCAL modelo federal de observância obrigatória pelo TCAL regra de simetria constante do artigo 75 da Constituição Federal A unidade técnica deve apresentar manifestação conclusiva acerca da defesa e da prova documental encerramento da fase de instrução é condicionada a manifestação final e conclusiva da diretoria técnica poderes instrutores do relator é uma atividade meramente complementar vedada a substituição do órgão de instrução pelo gabinete do relator concentração das funções de acusação instrução julgamento barra deliberação na figura do relator aí entre parênteses juiz 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 onipotente violação aos princípios do devido processo legal contraditório e ampla defesa comprometimento da imparcialidade limitações de ordem fática atuação escorreta dos órgãos de instrução não justificam a violação das garantias fundamentais do processo violação da regra processual com prejuízo à parte gera nulidade absoluta forte no aimento o ministério público requer que seja determinada realização de manifestação conclusiva acerca da regularidade irregularidade ou regularidade com ressalva das contas apresentadas das contas pela diretoria técnica competente artigo 119 do regimento interno considerando as razões apresentadas na defesa e nos novos documentos acostados pelo responsável encerrando por conseguinte a fase de instrução do processo nos termos do artigo 156 e 158 do regimento interno com isso retornar os autos ao ministério público para manifestação à luz de todos os elementos mínimos necessários ao pronunciamento ministerial de mérito caso sejam indeferidas as diligências o parqueio manifesta-se preliminamente pela nulidade absoluta do processo nos termos do artigo 174 e 175 do regimento interno do TCU que a gente aqui é invocado por força do artigo 272 do regimento interno do TCE prejudicar dessa forma o exame de mérito caso superada para eliminar o ministério público se indiciar a adotar os achados e conclusões apresentadas pelos órgãos de instrução em especial o parecer da auditoria número 48 barra 2018 Conselheiro Rodrigo Esse processo ele tem uma importância técnica que houve um processo muito parecido trazido pelo conselheiro Sérgio em contas de gestão salvo engano do secretário municipal estadual de segurança pública e este colegiado deu o encaminhamento no sentido de dispensar o reencaminhamento à diretoria técnica eu fiz elaborei o meu voto vou fazer uma leitura do meu voto já acaba ficando longo mas eu vou fazer uma leitura resumida das razões pelas quais eu entendo que neste processo específico não havia necessidade de reencaminhar o feito na diretoria de fiscalização para reapreciar as defesas os argumentos de defesa apresentados pelo gestor até mesmo porque nós não conhecemos esse relator eu estou aqui desde 2012 e não conheço nenhum processo que tenha tramitado nesta corte de contas sido julgado por esse colegiado em que tenha ocorrido a exigência de dupla apreciação por parte da diretoria de fiscalização municipal também desconheço qualquer recurso interposto pelo ministério público de contas com vista a obter anulação de todos os julgados que foram preferidos anteriormente mas enfim vou dar seguimento a fundamentação esta relatoria emitiu o despacho de folha 52 barra 56 por meio do qual indeferiu o pedido de reenvio dos autos à diretoria de fiscalização municipal para uma reanálise do mesmo à luz dos argumentos de defesa apresentados pelo gestor sobre o fundamento naquela oportunidade de que aquele órgão já havia emitido o relatório afro de fafão de número 107 barra 2013 por meio do qual foram pontuadas algumas irregularidades circunstância na qual gerou o posicionamento contrário por parte do ministério público de contas como é ser disso os tribunais de contas possuem o poder de autonormatização previsto no artigo 73 combinado com o artigo 96 da constituição federal de 1988 e como tal a norma do regimento interno especificamente as constantes nos artigos 128 e 156 confere ao relator o relator o poder dever de submeter o processo a análise das diretorias técnicas conforme o contexto processual ou seja não existe obrigatoriedade relator verificando que é necessário reenviar para a diretoria de acordo com o modelo estabelecido no nosso regimento interno e no caso em comento o não reenvio se deu em razão da incontexte suficiência dos elementos constantes nos autos consoante restou elencado no despacho em referência ao despacho de indeferimento que eu vou dispensar a leitura neste momento isto se confirma até mesmo o conteúdo parecer conclusivo que foi emitido pelo gabinete dos auditores constante as folhas 20 barra 36 do processo TC 15962 barra 2012 na época em que este órgão atuava na instrução do feito parecer este no sentido de recomendar ao tribunal que a apreciação das contas se desse pela reprovação portanto a gente teve realmente uma manifestação conclusiva tivemos no caso específico talvez um excesso de instrução porque houve um relatório da diretoria técnica cheio de críticas por parte do ministério público do gabinete também tivemos um parecer conclusivo que pede a rejeição das contas por parte do gabinete dos auditores e tivemos a passagem do processo por duas vezes salvo engano pela procuradoria jurídica da casa quando na época atuava também como órgão de instrução da corte portanto espancando qualquer dúvida quanto a insuficiência de instrução tivemos essa tanto é que se formos contar a partir do espelho de tramitação tivemos mais de 1500 dias de o processo ou paralisado ou em tramitação nessas nesses órgãos internos de instrução ainda na fase antecedente ao julgamento o processo foi encaminhado à procuradoria jurídica da corte também na época em que esta participava da fase instrutória tendo recebido pronunciamento de folhas 14 barra 15 pela realização de citação do gestor de modo que não há que se falar em suficiência de instrução há de se destacar também que este relator desconhece qualquer procedimento de controle externo submetido a julgamento por este colegiado em que tem ocorrido a emissão concomitante de relatório preliminar e de relatório conclusivo por parte das diretorias técnicas outro sim não é de conhecimento desta relatoria também eventual interposição de recursos pelo ministério público de contas visando anular todos os julgados que assim se consolidaram esse modelo de parecer ou de relatório preliminar e relatório conclusivo é algo que eu vi pela primeira vez sendo mencionado pelo conselheiro substituto Sérgio há muito tempo atrás talvez 4 5 anos como um modelo a ser perseguido pelo tribunal de contas mas que nós na nossa prática nós não adotamos seja pela insuficiência seja pela ausência de normatização que obrigue essa tramitação compulsória ainda que a norma interna desta cor de contas estabelecesse a obrigação de duplo relatório pelas diretorias de fiscalização o que se admite apenas para efeito de argumentação entendemos que o não encaminhamento do feito a difafon naquela oportunidade encontraria consonância com os princípios constitucionais da celeridade efetividade boa fé processual e eficiência visto que eventual reapreciação da demanda pelos gabinetes dos auditores o parecer mais consubstanciado foi o do gabinete dos auditores o conclusivo e ficaríamos impossibilitados de encaminhar para o mesmo pois o mesmo não exerce mais a função de instrução do feito desde o ano de 2017 desde 2018 nesse particular ensina o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que os princípios são os mandamentos nucleares de um sistema o verdadeiro alicerce dele disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes os espíritos e servindo de critério para a exata compreensão inteligência delas destarte-se utilizado de modo pernicioso irresponsável serão malignas as consequências que advirão assim como seria prejudicial no estágio atual da ciência do direito a interpretação jurídica imunizada da influência principiológica entre mentes destaque-se por deveras oportuno que os motivos ensejadores da medida de impulso processual que gerou a divergência de ideias como Ministério Público de Contas não se embasou em fatores como elevadíssimo tempo de permanência dos processos nas diretorias técnicas também não se embasou nas práticas reiteradas do Ministério Público de Contas em dispensar completamente o conteúdo dos relatórios elaborados pelas diretorias técnicas nem a existência nos autos deste processo de parecer da auditoria definitivamente não foram essas as razões para se dispensar o reenvio do feito a defafon consoante exaustivamente elucidado no despacho em referência e a seguir rememorado sucede que a medida em comento se deu isoladamente em razão das circunstâncias do caso concreto máximo por já ter havido pronunciamento pelos diversos órgãos de instrução desta corte e este se lograra suficiente sob a cautelosa ótica deste relator não obstante isso tal conduta não configura novidade pois esta corte já sinalizou formal e repetidamente a dispensa de remessa dos autos às diretorias técnicas seja justificando-se pela suficiência de elementos de apreciação seja devido a fatores relacionados a significativa mora na condução das atividades desenvolvidas por aquele setor que teria gerado até mesmo a ineficácia da atuação do tribunal de contas e aí prossigo senhor presidente eu acho que a preliminar ela já está bastante foi uma leitura resumida caso vossas excelências prefiram posso ler na íntegra a preliminar mas de certo modo eu acredito que já fiz a norma regimental contida nos artigos 127 128 156 do regimento interno decorre das máximas atinentes aos poderes conferidos ao relator nesse particular o ordenamento jurídico pático tem evoluído paulatinamente na medida em que a legislação processual contemporânea ampliou os poderes do relator os quais se restringiu a instrução e a preparação do recurso passou a conferir ao julgador relator até mesmo o poder de apreciar monocraticamente as demandas em situações específicas nessa perspectiva nem o ministério público nem o relator este enquanto gestor do processo não se encontram limitados aos achados de auditoria apontados pelas diretorias isso é algo que a gente aqui faz normalmente como se não bastasse isso os documentos novos apresentados consistiram na lei orçamentária anual na cópia do plano plurianual e na cópia e no parecer aqui tem corrigir no parecer de controle interno cuja apreciação recai sobre inteira competência do conselheiro relator e foram submetidos a análise dos técnicos de contas lotados neste gabinete neste caso tudo isso como medida de complementação tendente pois a conferir mais elementos para apreciação final do processo enfim senhor presidente eu acho que essa preliminância seria importante a gente colocar primeiramente em votação foi o caso caso a gente venha entender que compulsoriamente devemos encaminhar todos os processos a diretoria para uma segunda reapreciação a gente fica perde o objeto a sequência do voto caso eu gostaria de colocar então foi votação a preliminar colocada pelo conselheiro Rodrigo Rodrigo conselheira Rosa eu não sei se o momento é o adequado mas eu gostaria de pedir visto do processo excelência eu se a Rosa vai pedir o visto mas eu queria que só ficar tranquilo qual seria a preliminar que você está colocando a possibilidade eu estou trazendo pela desconsideração dessa nulidade o Ministério Público levanta a nulidade do processo tendo em vista o não reenvio do feito a diretoria de fiscalização para a emissão do parecer conclusivo é o segundo parecer da direita seria então especificamente a nulidade quanto a esse aspecto em todo o processo é essa preliminar que seria colocada isso ok a conselheira já pediu o visto mas eu queria colocar eu acho que esse é o voto do conselheiro Rodrigo necessariamente eu acho que isso é preliminar é importante porque a gente fecha com relação aos outros conselheiros mas a gente evoluiu com relação a nossa necessidade que nós estamos vivendo hoje lógico que esse processo ele é a parte porque é uma coisa que foi conversada semana passada mas todos os motivos todos essa preliminar que vossa excelência levantou e com os argumentos que está sendo colocado eu acho que ela vem ao encontro também da necessidade que nós estamos vivendo de que o conselheiro relator ele decida efetivamente se pelo momento que a gente está vivendo de a gente ter que pedir a diretoria para que seria um caminho até na primeira instância normal e a gente mandar um processo que já tem pelo que foi relatado aqui um posicionamento dentro dos autos com relação a toda a documentação comprovando o que vossa excelência está colocando como relator eu acho que ela para mim no meu caso ela é suficiente com relação a que o relator tome a decisão de enviar ou não por os dois motivos pelo que vossa excelência colocou e evoluindo para o que a gente discutiu a semana a semana passada a real necessidade de que a gente o relator tome essa posição para que a gente possa superar e a gente dar uma velocidade maior algumas coisas alguns processos que não necessariamente o relator pode decidir mandar para lá para que a gente possa perder muito mais tempo mais problemas só queria colocar conselheira rosa isso porque vossa excelência não estava e foi discutido isso e a gente evoluiu que exatamente nesse sentido se a gente tem um processo vou mandar para lá sabendo que aquilo lá posso decidir agora no pleno vou esperar um ano para decidir eu acho que a gente está no tempo de ganhar vamos dizer assim na época de ganhar tempo só foi isso só essa é a discussão que eu queria colocar mas pido do visto da conselheira rosa com relação ao processo conselheiração senhor presidente eu gostaria mas sim apenas alguns pontos eu sei que eu sou taxado a ferro e fogo mas eu tenho uma visão ainda talvez muito legalista não sei se isso é de um todo ruim mas tem uma questão dos nossos normativos o próprio regimento interno ele tem o seu íter de encaminhamento de algumas demandas por exemplo no meu entender tem uma competência explícita da presidência de resolver as lacunas regimentais não realizado isso se aplica lá o artigo lá no finalzinho do regimento interno aplica-se o regimento deve-se aplicar o regimento interno vou fazer aqui isso é algo que eu sinto talvez fosse mais leal nós termos é uma crítica é uma crítica mais leal e a mim também que sou membro da casa temos a lei orgânica aplica-se a lei orgânica do TCU revoco-se as disposições em contratos nosso regimento aplica-se o regimento do TCU revoco-se as disposições em contratos a terceira mais leal eu tenho muita dificuldade de achar que a gente pode aplicar a legislação como dizer assim externa estrangeira sem temperamentos aqui quando tem temos lei temos regimentos e outros normativos que ao invés de buscarmos interpretar resolver os problemas trazemos mais problemas de fora evidentemente que esse processo que o doutor Rodrigo está falando o processo do Conselho Sérgio foi mais um da necessidade de não se perder mais tempo da necessidade de se ouvir novamente um voto técnico a diretoria técnica competente mesmo porque como bem diz o doutor Rodrigo não nos vincula e nós temos uma ferramenta eu acho que a mais importante delas que é o poder de agir de ofício claro mas com os devidos temperamentos para sim como no parecer ministerial não perdermos a isenção no julgar é evidente isso e por que que a gente está adotando essa postura de não devolver pelo menos no pleno aqui já foi dito várias e várias vezes que é uma questão que parece do não funcionamento correto das instâncias competentes da casa e mais uma vez eu vou trazer um dado seu presidente é um dado antigo o número pode ser menor mas assim não teria essa justificativa pelo menos em termos quantitativos da ausência de pessoal julgar isso aqui não é a primeira vez que eu trago é se consultar aí as gravações aqui das nossas sessões vamos verificar isso em memorando da ditação de recursos humanos é de março pode ser que o número seja um pouco menor nós temos 62 analistas de contas nós temos 123 técnicos de conta e temos 130 auxiliares de conta a rigor a rigor poderia ter alguma dificuldade pelo estoque pela herança de processo que o tribunal tem em ser mais rápido mais sério mas não justificaria totalmente a questão da dificuldade sempre das diretorias funcionárias excelência entenda não é algo da sua gestão é algo que vem do tribunal que acredito que o senhor não terá condição de resolver ainda talvez o próximo presidente é algo que vai ser construído entenda isso por favor não leve em outra direção essas situações elas revelam de certa forma apesar de eu entender e discordar às vezes do doutor Rodrigo que os processos devem seguir pelas instâncias competentes pelo menos para dizer que não vão fazer porque não podem fazer até que nós possamos trazer aqui afastando um pouco esse risco da falta de isenção no julgar mas parece que quanto a esse assunto pelo menos ultimamente se tem muito forte da desnecessidade de se reenviar os processos para uma como descreve o Rodrigo um parecer conclusivo da diretoria competente porque a regra o senhor trabalhou muito tempo diretamente com isso a regra é que esses processos assim alguns autores falam no tribunal de contas surgindo que temos no mesmo processo uma função inquisitória temos uma função ministerial e temos uma função de julgador se formos considerar isso questão do inquisitório não necessaria não precisaria ter o contraditório a rigor só a partir de outros estágios do processo mas a regra nos tribunais de contas é que as diretorias competentes quando acham as situações que merecem o tratamento elas mesmas estão fazendo todo o procedimento e quando chega ao responsável pela diretoria ao órgão superior ao parecer ministerial já vem de fato destruído com o que achou com o que se manifestou e qual a posição final dela mas é um procedimento lá o nosso funcionamento é claro que é diferente e aqui eu quero citar eu acho que por dizer assim tem um artigo coringa no regimento interno que deixa isso bem claro da nossa realidade da realidade do tribunal de contas do estado de Alagoas a parte final do artigo 57 parece que evidencia isso de forma bem pedagógica até está na seção 3 que está da tramitação e da instituição dos processos de um como um um é esse ou aquele tipo de processo para todos aí diz assim o relator presidirá a instituição do processo determinando mediante despacho singular de ofício de ofício ou por provocação dos órgãos de instituição e do próprio ministério público junto ao tribunal o sobrestamento do julgamento da apreciação a citação a audiência dos responsáveis outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos observado o disposto no artigo 133 do regimento que trata de como se deva julgar para o atendimento das diligências após o que se entender necessário ouvirá novamente os órgãos competentes está posto está explícito aqui está positivado isso parece como eu disse aqui vou ser preunástico pedagógico ao extremo é o que eu trago assim inicialmente antes de ver as várias posições dos colegas então o processo a conselheira Rosa fica o processo pedido o visto eu vou fazer pequenos ajustes no voto algumas correções e passo para o processo para a conselheira Rosa continua com você senhor presidente não tenho mais processo para o dia de hoje então não não tendo mais processo está faculado a palavra senhoras conselheiras e senhores conselheiros senhor representante do ministério excelente a gente estava aqui conversando sobre essa ideia que você distribuiu aqui a nós eu estava até perguntando para o senhor Rodrigo de nós adotarmos assim uma súmula sem termos nenhum julgamento da matéria o senhor Rodrigo até sugeriu que talvez fosse melhor fazermos através de um instrumento normativo uma instituição normativa uma resolução normativa eu acho que o tema verba de gabinete barra verba de custeio barra verba de indenização que é a mistura é a confusão que se instala nas câmaras municipais a gente fazer um estudo de trazer um instrumento de forma que isso aqui não trata só de medo do procedimento interno do tribunal é algo seria como uma instituição normativa eu acredito que seria eu não sei se o senhor Rodrigo topa mas como ele disse que está estudando a matéria ele poderia pode isso aí só foi uma ideia barra verba de custeio pegar e daí acrescentar botar o que quiser eu tenho um entendimento mais restritivo meu entendimento que o mais adequado seria o tribunal reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento dessas verbas de gabinete aos vereadores o meu entendimento ele é mais restritivo talvez eu não seja a pessoa mais indicada para fazer eu vejo como esse verbeto como um grande avanço do tribunal e a proposta exatamente isso eu acho que eu acho que a gente tem que eu pelo menos eu compartilho mas pode se vossa excelência quiser botar para discussão eu acho que a gente porque ela na prática vai existir eu tenho que criar uma possibilidade de ter a verba de gabinete aí o que é que o senhor normatizar ela dizendo que aqueles gachos ele teria que ser feito em um amplo maior através da câmara eu estaria já como vossa excelência colocou um avanço ao mesmo tempo tendo um controle específico e responsabilizando o gestor sobre aquilo que ele vai fazer e tiraria aquela individualidade que está existindo de várias o vereador tal alugou um carro o outro fez não sei o que seria isso seria um meio termo para a gente viver porque na prática até entendo o que vossa excelência está colocando mas ela vai existir e ela vai ter um outro questionamento na hora que a gente tomar uma posição minha opinião de uma forma mais restrita como vossa excelência está colocando o cara vai dizer mas como é que lá o federal tem como é que eles vão fazer lá ele tem e é normatizado com relação a esses gastos gastos de aluguel de carro gasto de combustível ele estabelece os valores e estabelecendo então é nesse sentido que a proposta sendo mais maleável no sentido de a gente ter operacionalizar uma coisa que não vai deixar de acontecer eu só iria sugerir presidente se for vossa excelência entender como adequado para ampliar a discussão até para que os vereadores possam também opinar trazer elementos que a gente de repente pode não estar enxergando neste primeiro momento é fazer um chamamento para a associação dos vereadores para que ela possa se manifestar num procedimento específico de elaboração desse ou instrumento normativo ou simulado vinculante a formatação quem vai decidir é o colegiado vossa excelência que está conduzindo fazer audiência para tratar ou então oportuniza um prazo para que eles se manifestem em defesa do pagamento dessas verbas de gabinete eu não vejo prejuízo nenhum para a vedação do pagamento de verbas de gabinete para os vereadores já falei que a lógica lá é diferente da lógica do parlamento federal estadual a vereança não comporta o deslocamento do exercício da vereança não comporta o deslocamento daquela dos limites territoriais para exercer atividade de vereador razão pela qual esses tribunais que eu citei como São Paulo Mato Grosso talvez tenha outros entendam que é indevido o pagamento de verba de gabinete mas vossa excelência também não sei se concorre você acha que deixou de evitar esse dinheiro apenas é uma bula lá deixou lá deixou não acredito acho que a câmara faz do mesmo jeito aluga 10 carros 15 carros aí a gente está precisa como vossa excelência teve a iniciativa de trazer elementos novos não só do que se refere a verba de gabinete mas trouxe elementos referentes ao custeio de locação de veículos pagamento de combustível foi algo além do que a gente já vinha decidindo até então talvez seja o caso da gente formatar sobre instrução normativa porque aí ele define como a gente eu gostei da ideia de a gente caminhar para o real formalismo de processo marca uma audiência pura para discutir com os vereadores a regulamentação ou não de verba de gabinete o que é que eles entendem por isso é de fazer um votar vai gerar prejuízo futuro traz insegurança para os vereadores vai chegar um momento em que a gente vai começar a responsabilizar isso da normatização para a gente criar exatamente tentar não deixar eles errar ou seja ele está correndo na frente para a coisa não acontecer tá bom eu vou propor isso eu vou propor pronto a UVA mudou agora inclusive outro conhecido novo o presidente da UVA a gente fazer isso se o senhor Rodrigo não quiser encampar o pleito acho que abrindo um procedimento o senhor trazendo a plena sorteando e já o relator vossa excelência o ambos marcar um uma audiência para quem quiser assumir está passado já mas bom sorteio porque pode ser como ele não quer assumir porque cá é ele também se alguém quiser fazer eu passo na hora só queria a gente ter a possibilidade de evitar o problema se a gente normatiza só isso ok deixa a minha agarrada entendeu ok ok então vou fazer o chamamento para o VAU ver uma data que seja boa eu acho importante abrir o procedimento para a discussão sedento está aberta a discussão com relação ao texto e a gente pode discutir isso na sessão que vem pode trazer novos elementos sim mas é por isso que eu nem quis discutir isso hoje deixar para a semana que vem quem tiver novos elementos que possa trazer traz a gente fecha uma proposta única e aí marca essa reunião com o governador ok então não tem mais quem queira fazer a palavra em nome de Deus declaro encerrado convocando os senhores conselheiros do ministério público para a sessão da próxima terça-feira no horário regimental e aí Obrigado.